Olá pessoal, como é que vão vocês? Meu nome é Italo Santos e eu sou do site e também do canal Como Desenhar Tudo. Vamos aprender agora a fazer o símbolo do Botafogo, o time do Rio de Janeiro, aqui do Brasil. É um símbolo muito fácil, só que a construção dele exige um pouquinho para ficar legal mesmo. Precisa um processinho para que ele fique bonitinho, redondinho, certinho. Se for fazer na mão livre não vai ficar tão legal. A primeira coisa que vocês fazem é desenhar esse triângulo aí. Nada muito complicado. Depois disso vocês vão colocar essas linhas em torno do triângulo. As linhas que vocês fizeram anteriormente vai servir para fazer essa curva que vocês estão vendo na tela agora. No topo vocês adicionam essas linhas que estão na tela agora. Depois disso no passo anterior vocês vão usar o... Aliás, nesse passo vocês vão usar o que vocês fizeram no passo anterior para fazer essa curva aí. Vocês podem usar a linha que vocês fizeram antes. Depois de você apagar algumas linhas e vai ficar igual está na tela agora. Na parte de dentro vocês copiam a forma que está do lado de fora, né. Vocês desenham esse círculo aí, esse conjunto de linhas aí, né. Nessa posição aí que vocês estão vendo. Agora vocês desenham essa estrela aí, né. Usando o... 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 agora né, muito simples, fácil. Aproveita e também deem um like na nossa página do Facebook né, é só acessar o seguinte endereço, inclusive o endereço eu vou colocar até na tela aí pra vocês verem. Se inscreva em nosso canal também pra que vocês recebam novidades, fiquem cuidando do que vem por aí né, aproveita também pra clicar em gostei no nosso vídeo né, esse joinha aí de baixo, e também deixe seu comentário né, com sua sugestão, com a crítica, ou então qualquer dúvida que você teve durante o vídeo nosso, e é isso aí pessoal, nossa videoaula terminou hoje, e muito obrigado a todos por assistirem. Tchau.